Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Como eu falei pra vocês, gente, eu queria muito trazer, mostrar pra vocês rapidamente as diferenças do iPhone X pro iPhone 7 Plus, tá? Então, gente, aqui, ó, nós temos o iPhone X e aqui nós temos o iPhone 7 Plus. Eu vou baixar a luminosidade dele aqui, tá, gente? Pra conseguirmos fazer o vídeo. Então, gente, assim, ó, como vocês podem ver aí, a tela do iPhone X é maior que a tela do iPhone 7 Plus, gente. Olhem isso. A tela, tá? A tela. Olhem. A tela é maior. Vocês estão conseguindo reparar aí? A tela do iPhone 7 Plus é menor que a tela do iPhone X, que é um aparelho menorzinho, né, gente? Eu vou mostrar pra vocês o tamanho dele e a diferença dos dois, tá? Ó, olhem ali, gente, como eles são, como o iPhone X é bem menor, olha ali. E a tela, gente, tem uma tela maior. É impressionante, gente, o que a Apple fez com a tela desse telefone. É muito, muito legal. E como vocês sabem, também não tem mais o botãozinho Home, é tudo pela face, né, aqui no iPhone X. Gente, então, assim, ó, eu quero mostrar pra vocês atrás como é diferente, tá? Agora, a câmera do iPhone X é assim, né? E elas são bem diferentes as câmeras. Os dois telefones são maravilhosos, mas as câmeras ficam em locais diferentes. E o iPhone X é bem menor, vou mostrar novamente pra vocês, do que o iPhone 7 Plus, gente, olha. E a tela, como vocês puderam ver aí, é maior. Olhem ali. Vou levantar pra vocês verem melhor. Ó. Praticamente um dedo maior, né, gente? Eles são bem diferentes, eu custei a me acostumar com o iPhone X, mas agora eu já me acostumei, né? Mas sim, eles são diferentes. E a pegada do iPhone X, como eu falei em outros vídeos, é perfeita, ele é um telefone bem compacto, com uma tela imensa, então, ó, gostei muito. Já o iPhone 7, né, e 8 e 6 aí, o Plus e os normais, tem essa barrinha aqui. Não é muito agradável. É um telefone muito bonito, né, mas temos que concordar que este aqui é muito mais bonito que esse, né, gente? Ó, não tem nem como comparar, né? Este aqui é um telefone muito mais bonito. Então, gente, assim, ó, eu vou abrir alguns aplicativos rapidamente pra nós vermos a diferença dos dois na questão de velocidade, tá? Então, gente, eu vou abrir agora com vocês alguns aplicativos pra vermos a diferença dos dois na questão de velocidade. Então, vamos abrir aqui o aplicativo do telefone. 1, 2, 3 e... Praticamente juntos, né, gente? Vocês verem aí. Vamos abrir agora os ajustes, tá, gente? Do iPhone X e do iPhone 7 Plus. 1, 2, 3 e... Ó, agora está pedindo pra atualizar, não vou atualizar agora, mas como vocês viram, do iPhone X abriu mais rápido. Vamos abrir calculadora. 1, 2, 3 e... Juntos, gente, olhem isso. Vamos abrir aqui o calendário. 1, 2, 3 e... Vamos abrir o app Store. 1, 2, 3 e... Ó. Vamos abrir aqui as redes sociais, o Instagram. 1, 2, 3 e... Vocês viram como os dois são mega rápidos. Diferença assim, ó. Imperceptível. Vamos abrir o relógio. 1, 2, 3 e... Vamos abrir agora moedas. Vamos abrir agora moedas. Agora o iPhone X foi mais rápido. Vamos abrir o Speed Test, tá, gente? 1, 2, 3 e... Ó. O iPhone X abriu mais rápido. Vamos abrir os jogos, tá, gente? Vamos abrir o Red Ball 4. Gente, vocês estão vendo que a mínima coisa diferente, o iPhone X abre um pouquinho mais rápido. Vamos abrir este aqui agora. 1, 2, 3 e... Agora o iPhone X abriu bem mais rápido, né, gente? Vamos abrir o Mario Run. É. O iPhone X abriu bem mais rápido também, né, gente? Mas logo em seguida veio o iPhone 7 Plus. Vamos abrir o Angry Birds. Aqui também, né, o iPhone foi mais rápido, ó. Ele está carregando ali ainda o iPhone 7 Plus e o iPhone X já abriu. Então... Vamos abrir este aqui. Ó, o iPhone X sai melhor, gente, mas assim é a mínima coisa, como vocês podem ver. Gente, mas assim, ó, eu quero falar uma coisa pra vocês. Tem diferença, sim, no geral, o iPhone X nota-se que é mais rápido, mas é pouca coisa. O que eu quero falar pra vocês é referente à tela deste telefone aqui, tá? Vou colocar no brilho máximo pra vocês verem aqui. E no brilho máximo pra vocês verem aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, tá, gente? A diferença das duas telas, tá? Mas é muito grande. A tela do iPhone X é muito, muito boa, gente. É muito boa. De verdade, tá? A do iPhone 7 Plus também é, mas a do iPhone X realmente me surpreendeu positivamente. É uma tela lindíssima, imensa, num telefone pequeno. Então, isso me, sim, me ganhou, com certeza. E a tela dele é muito melhor, a resolução, nossa, muito melhor do que a do iPhone 7 Plus. Queria mostrar rapidamente as diferenças dos dois, rapidamente, né? Porque, como vocês veem aqui, o iPhone 7 Plus tem uma barra aqui em cima, e o iPhone X tem o notch ali, acho que é esse o nome, né? Não tem o iPhone X, não tem mais a digital. O iPhone 7 Plus tem, o iPhone X só desbloqueia pela face, né? Com o Face ID, e o iPhone 7 Plus só desbloqueia com o Touch ID, né? Então, acho que era isso, gente. Esse foi um vídeo bem rápido, mostrando pra vocês as diferenças que eu achei, assim. Não são muitas, mas tem, principalmente no jeito de usar ele, sabe? O iPhone, tu bota pra cima, bota pra baixo, e é um modo diferente de usar, sabe? A gente não está acostumado, mas a gente acostuma, né, gente? Então, eu acho que era isso. Quem não me segue nas minhas redes sociais, corra pra me seguir. No Instagram é Lumosmo, no Snapchat é Lumosmo, no Facebook é Lumosmo com dois L's, e no Twitter é Lumosmo. Eu estou mais no Instagram, tá, gente? Então, quem puder, vá lá e me siga no Instagram, porque eu coloco todas as coisas do canal, eu coloco lá, eu coloco fotos e vídeos. Então, é bem legal vocês me seguirem lá. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Não esqueça de dar aquele joinha no vídeo, que me ajuda bastante. Ative o sininho aqui do lado, gente, porque daí vocês vão receber as notificações, né? Do que sempre que estiver vídeo novo. Então, é bem legal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!